O filho dela também, hein, Wilson? Exatamente, estava mantendo a esposa em cárcere privado, utilizando-se de uma tesoura, ameaçando o filho e a esposa. O filho chegou a morder o braço dele para defender a mãe, um filho de apenas seis anos de idade. O primeiro, ele tem uma vasta ficha criminal relacionada a crimes graves, de tráfico de drogas, de roubo e de violência doméstica. O segundo, ele, apesar de não ter tantos antecedentes de outros crimes, o crime que ele pratica no âmbito doméstico é muito grave. É uma violência muito grave contra a mulher, contra o filho, né, usando uma tesoura. Ou seja, tem toda a capacidade e a vontade de querer fazer um mal maior a essa mulher. Doutor, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Lembrando que, segundo os policiais aqui da 35ª Delegacia de Polícia Civil, uma outra fase dessa operação Maria da Penha vai acontecer aqui em Sobradinho 2 e também em toda a região do Distrito Federal.